O superintendente da SUFRAMA vai liderar a criação do novo partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro. A convenção de lançamento do novo partido reuniu centenas de pessoas em um hotel em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado do filho, o senador Flávio Bolsonaro, que deve ser o segundo nome mais importante da legenda. No discurso, o chefe do Executivo Brasileiro falou que partido político não pode ser um negócio e, por isso, deixou o PSL. Que num primeiro momento foi uma união maravilhosa, mas que depois das eleições problemas apareceram, mas que eu devo a esse partido o meu mandato. Quem participou também do evento e anunciou que vai seguir os mesmos passos do presidente foi o superintendente da SUFRAMA. O coronel Alfredo Menezes tirou selfie com Bolsonaro e disse que vai pedir sua desfiliação do Partido Social Liberal na próxima semana. Vai ser realmente um dos maiores partidos desse país, temos a plena confiança nisso. Muitos diferenciais que já estão no próprio regulamento do partido. E nós acreditamos que agora, depois do lançamento, o próximo passo é exatamente a parte da escolha por parte da liderança no Brasil, das lideranças estaduais e municipais. A lista de políticos amazonenses que devem compor a nova legenda não para por aí. O deputado estadual delegado Pericles participou do evento. O vereador de São Gabriel da Cachoeira, subtenente Feliciano Borges Neto também. Ele é filiado ao PL e deve esperar a brecha eleitoral para trocar de partido. Na prática, a nova legenda que ganhou o nome de Aliança pelo Brasil ainda depende do registro no Tribunal Superior Eleitoral e de uma coleta de assinaturas. Esse último quesito é o mais complicado, porque são quase 500 mil assinaturas e elas devem ser coletadas da forma tradicional, por meio de formulários ou fichas. E a Fundação Amazônia Sustentável foi a primeira instituição brasileira a receber um prêmio da Unesco pelo governo japonês. A solenidade aconteceu no palco do Teatro Amazonas e o prêmio foi entregue pelo cônsul do Japão. A premiação é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido há 11 anos pela FAES, com aproximadamente 39 mil pessoas. Anualmente, três entidades mundiais recebem isso. Portanto, é bem concorrida. Portanto, mil parabéns. Aproximadamente 60 lideranças indígenas participaram do evento, sendo que 15 delas pisaram no Teatro Amazonas pela primeira vez. Lembra no tempo da seringa, no tempo dos seringueiros, né? Ontem nós tivemos um papo sustentável lá na FAES sobre o seringueiro, né? Isso é muito gratificante, porque representa não apenas um reconhecimento, mas também um estímulo. Ao todo, 115 projetos de 63 países concorreram ao prêmio Unesco. Outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Manacapuru, três pessoas foram presas por tráfico de drogas. Um dos infratores era vigia do galpão da ciranda tradicional, onde ocorreram as prisões. Ele aproveitava que ficava sozinho à noite no local para guardar os entorpecentes. A diretoria da ciranda informou que não sabia do que ocorria no galpão. Com o trio, a polícia prendeu 10 quilos de drogas entre cocaína, oxi e maconha. Além de 20 caixas de bicarbonato de sódio, um liquidificador e outros materiais. Em Autazes, uma turista francesa de 68 anos morreu depois de ser atacada por abelhas. Segundo informações do esposo da vítima, o casal e outros parentes estavam hospedados em um hotel de selva e foram fazer uma trilha nas proximidades, quando a mulher sofreu o ataque. Ela ainda recebeu os primeiros atendimentos no local por um casal de médicos que estavam hospedados no mesmo hotel, mas não resistiu e morreu uma hora depois do ocorrido. O corpo foi levado até o porto da Seasa e entregue ao IML em Manaus. No último dia 15 de novembro, a balsa do porto de Parintins foi interditada pela Capitania dos Portos. Desta vez, é o prédio da administração do porto que foi interditado pela Defesa Civil e também pelo DENIT. O prédio onde funciona a administração deve ficar fechado por pelo menos seis meses. Foi o que informou a Defesa Civil do município de Parintins. Já a ponte e balsas vão passar por reparos, mas não há previsão de quando voltam a funcionar. O porto de Parintins foi construído em 2004 e já consumiu pelo menos 25 milhões de reais. Logo após a inauguração, o porto foi para o fundo, na primeira grande enchente que o atingiu. E acontece agora à noite a inauguração da primeira árvore de Natal de Manaus. A estrutura será acesa na Praça 15 de Novembro, a conhecida Praça da Matriz, lá no centro da cidade. Vamos agora ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que já está por lá. E aí, Valdir, tem movimento nessa inauguração? Boa noite. Oi, Alex, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, vai ser daqui a pouco essa árvore de Natal, que esse ano tem 14 metros de altura por 10 de largura. Foi confeccionada pelo artista parintinense Juarez Lima. Vai ser inaugurada daqui a pouco pelo prefeito de Manaus e também pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira dama do município, Elizabeth Valeico Ribeiro. Grande expectativa. Daqui a pouco você vê aí já a movimentação, principalmente de crianças, aqui na Praça 15 de Novembro, também conhecida aí como Praça da Matriz. As crianças já estão garantindo as primeiras celfas com seus pais, exatamente para que possam aí ter o registro desse Natal. O primeiro símbolo de Natal, essa que vai ser a primeira árvore de Natal de quatro que vão ser instaladas em vários pontos de Manaus. Ali na Max Teixeira, na Bola do Produto também, no cruzamento com a Avenida Itaúba e Altas Mirim, e a quarta instalada lá na Ponta Negra. Então vale a pena aí conferir esses cartões postais desse período natalino de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Legal, Valdir. Muito boa essa programação. Muito obrigado pela sua participação. E a edição de hoje do Jornal em Tempo fica por aqui. Outras notícias você acompanha no SBT Brasil. A você uma ótima noite. Amanhã a gente se vê. Outras notícias você acompanha no SBT Brasil.